Oi, tudo bem? Este é o canal Amizade Literária. Eu sou o Leonardo Seres e hoje eu vim falar com você que está me assistindo sobre o livro Sou Fã e Agora da autora Frini Georgacopoulos. É um livro para quem é apaixonado por histórias, da editora seguinte, afiliada à Companhia das Letras, ok? Na Companhia das Letras e eu tive a honra de encontrar com esta autora no dia 22 de julho, na Sala Carlos Couto, anexo ao Teatro Municipal de Niterói no dia 22 de julho, no qual eu consegui ver este autógrafo que você está vendo. E ela é uma pessoa simpaticíssima e valeu muito a pena conhecê-la de uma mesa literária lá neste local que eu falei. Ele é dividido em quatro partes. A primeira parte fala sobre a discussão da literatura jovem e adulta. Ela explica o que é esse gênero em si. A segunda parte fala sobre os elementos que transformam essa história, desde uma história comum até uma história maravilhosa. A terceira parte fala da nossa intensidade, dessa relação entre o leitor e o livro e fala também muito sobre o preconceito literário né? Principalmente. E a quarta parte fala sobre as dicas dela de não só de como criar um canal no YouTube ou um blog, também um evento literário, já que ela é mediadora de eventos literários e criou um evento literário e etc. E fala sobre outras coisas mais. É um verdadeiro manual, é um verdadeiro manual para você que está me assistindo. O que me chamou muito a atenção é a interatividade deste livro, que eu vou mostrar aqui para você você que está me assistindo. Como você pode ver, aqui você poderá também escrever um livro. Olha que maravilha! Como você pode assistir, pode ver, você pode, tem partes que você pode escrever no livro, desenhar. Isso foi o que me chamou muita atenção e eu gostei bastante disso. E outra parte que me chamou muitíssimo a atenção, que o próprio marcador já vinha no próprio livro. Este marcador aqui, já vinha no próprio livro. Ele vinha assim, você recortava e saia este marcador aqui. E é de uma leitura leve, divertida, animada, bem como ela é como pessoa. super simpática, bem animada, bem alegre. E tem uma frase da autora, numa das partes do livro, que me chamou muita atenção. Um parágrafo que eu vou até ler aqui. Ouça! A literatura tem esse poder de jogar luz na realidade, de nos fazer entender como podemos nos tornar pessoas melhores. E também de simplesmente nos entreter com conflitos desafiadores. Olha que interessante essa frase. Para mim, essa frase me chamou muita atenção. ajuda a literatura a vender muitas coisas, realmente. Além de tudo isso que eu falei, eu vou deixar aqui na descrição o link do blog dela, cheirodelivro.com. E vou deixar o Instagram e o Twitter dela, todos aqui na descrição. E vou deixar também o canal Bela do Youtube. também que dá, que é o mesmo nome do livro. Sou fã e agora. Vou deixar aqui também na descrição, que é um canal que vale muito a pena. A editora, como eu disse anteriormente, é a editora seguinte. E vou falar agora um pouco sobre a autora do livro. Filipe Jorga Capopoulos. Ela nasceu no Rio de Janeiro. É jornalista e pioneira na criação e apresentação de eventos literais, como eu já havia citado anteriormente. A área que tem mais de uma década de experiência. Ela foi mediadora de eventos com autoras internacionais. Só para citar algumas, como por exemplo, Cassandra Flair, Colin Houten, Sophie Kinsella, Cass, entre outras. Da Bienal Internacional do livro de São Paulo e no Rio de Janeiro. Além de escrever no blog cheirodelivro.com, como eu já citei. Ela também é criadora e curadora do Clube do Livro Saraiva, no Rio de Janeiro. E é colunista literária da Rádio Roquete Pinto. Sou fã e agora é o primeiro livro desta autora. É interessantíssimo. Fala sobre eventos literários. Fala sobre tudo isso. Dá várias dicas. E esse livro é bem intenso, bem alegre. Eu gostei muito desse livro. Para mim, particularmente, me marcou muito. Bem, então, espero que você tenha gostado desta resenha. Para mim, me marcou bastante esse livro. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Vale a pena conhecer o trabalho desta autora. E, para mim, também foi muito legal conhecê-la. Para mim foi uma honra muito grande neste evento. E sucesso e desejo tudo a esta autora. E, com certeza, as próximas obras eu vou querer acompanhar e vou querer ter todos os livros desta autora. Bem, então, se você gostou deste vídeo, deixe aquele like maneiro. Compartilhe bastante com seus amigos. Se inscreva no canal, se já não for inscrito. Em algum lugar aqui da tela eu vou deixar duas sugestões de vídeos para você continuar curtindo o conteúdo deste canal. E, do outro lado, eu vou deixar o botão inscrever. Ah, e não se esqueça de ativar o sininho para saber em primeira mão as novidades deste canal. Bem, então, tchau e até o próximo vídeo.